Opa, e aí rapaziada, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu comecei a jogar Final Fantasy aqui, caras, e não sei porque me bateu aquela vontade de jogar de Lancer Dragoon Aí eu falei, mano, vamos pegar pelo menos as quests do Lancer pra gente ver como é que é e tal, pelo menos começar E aí a gente pode fazer um Palace, né, pra poder upar ele, porque aqui no Final Fantasy Não sei se vocês sabem, mas o pessoal cria personagens novos, só que no mesmo char Então, por exemplo, se eu tô de Warrior, agora eu cliquei ali no botão, eu já tô de Dark Knight Se eu quero virar White Mage, ele já pega White Mage E basicamente você consegue ir mudando as classes só com o clique de um botão Então a gente pode, basicamente, por exemplo, a gente pode ir definindo e salvando elas aqui, né E com esse sistema aqui a gente consegue salvar a classe, os melhores equipamentos dela Por exemplo, aqui, ó, vamos aqui no Guerreiro, por exemplo, que é o que eu tava Se eu clicar nesse botão aqui, dá pra eu ver, olha, tem dois itens melhores pra eu poder equipar Aí aparece aqui, ó, que tem dois itens no meu inventário que são melhores pra eu poder equipar Eu equipo, né, ele equipou, não apareceu aqui E como eu tô na... ó, eu tenho que tá na role de... Warrior Cadê? Warrior, tem que tá aqui Aí eu venho aqui, dou um update gear Ó, tô 400 de item level com o meu guerreirinho, mano Quanto que tá o meu Dark Knight? 412 E eu nem tô no level máximo com esse boneco aqui Esse aqui eu tô level 75, indo pra 76 Só que fazendo as missões todos os dias Então acaba que tá fazendo a roleta, né, que é essas missões aqui Você faz pelo menos as duas primeiras DG aqui Você pega já metade do nível só fazendo essas duas Então se vocês aparecerem todos os dias pra fazer, dá XP demais, né Deixa eu ver aqui no mapa, onde que é So you want to be a ladder worker, so you want to be a lancer Então aqui seria a primeira missão que a gente vai fazer do lance Eu não sei, cara, como é que tá meu inventário, mano Ó, já tem um monte de coisa que eu tenho que vender aqui Provavelmente isso aqui se eu botar pra vender na... Eu não sei como é que funciona bem a Action House aqui, cara Eu sei que você tem que chamar o NPC e botar o NPC pra vender Olha, isso aqui é de Maralder, mano Por que eu não consegui equipar isso aqui? Equipe Aí, equipei Agora é melhor que o meu? Não Equipe Ah, eu posso... Equipe Olha, pá Olha Olha, armadurona Ué, mas só que ele não é melhor, né Eu não sei por que ele tá vindo pra... Ah, será que ele tá vindo pra cá porque o meu inventário de armadura tá lotado, mano? Deixa eu dar um bisu Ah, não, ainda tem espaço Ainda tem espaço Ainda tem espaço Ainda tem espaço O grande problema é isso aqui Como a gente tem um... Um único personagem, tá ligado? A gente não tem vários personagens e vários baús Então a gente tem que ir meio que lidando com um só Mas de boas Deixa eu puxar o fone aqui rapidão Só pra eu poder ouvir também o jogo Aí, agora eu tô de fone E vamos entrar aqui na salinha Provavelmente aqui vai ter o treinador de lancer Guild recepcionista Fala comigo E aí, beleza? Você quer entrar no Lancers Guild? Na hora Eu queria arrumar uma lança aí, mano Pra eu poder sair espetando todo mundo You made your mind to enter Ah, beleza? E ele já vai me dar uma Spear Muito bom Muito bom Provavelmente agora pra eu pegar a próxima missão Eu tenho que vir aqui Ó, ó o que a gente já vai fazer Ó, vamos colocar isso aqui Vamos ver cadê a Spear que ele me deu Cadê a Spear que ele me deu? Spear? Não Tem que olhar uma por uma Porque tem muita coisa aqui Ravel, Keeper, Sol, Beck Isso aqui é de profissão Profissão O Machadão Não apareceu aqui Já deu ruim, rapaziadinha Não era... Ué Será que veio pra cá? Não veio pra cá Não veio, não veio Bom Vamos falar com a pessoa aqui Se ele aceitar falar comigo É que não era pra equipar antes não Eu acho que eu tenho que entregar pra isso aqui A missão pra depois pegar a Spear Os NPCs assim Eles são meio sem som mesmo, tá rapaziada? Então a gente tem que meio que ir fazendo uma dublagem Ô meu amigo Você quer virar um Lancer? Então pera aí que eu vou te arrumar um Spear E você vai começar a bater os bichos Aí você fala Não, beleza Então me arruma então Que eu vou precisar bater nos caras agora Pra poder dar o pa meu level Beleza Mas olha aqui Lembra que a Lancer é uma arma meio complicada de utilizar, tá? Se você for utilizá-la de maneira errada Você pode sair espetando as pessoas Toma cuidado aí Porque eu não quero que ninguém venha aqui reclamar Que você saiu espetando Aí você vem aqui e aceita Have you resolved the real Lancer? Yes Já dá um Agreed Então beleza Eu vou ver se eu aponto uma Lança ali pra você É rapidão E junto com a Lança Não se preocupe que vai vir umas habilidades aí Que você vai dar uns pulos meio doido E pode ficar com ela então Espero que você se dê bem É isso rapaziada Você viu o que o NPC falou, né? Bom, agora a gente ganhou a Lança Então agora a gente vai vir aqui Dar um Equipe Spear E fica peladinho I got just what you need Olha minha cueca box Cueca box de seda Pelo amor de Deus Insane Agora a gente tem uma Spear A gente pode vir aqui e falar com o cara E a gente pega a próxima missão dele Provavelmente ele vai mandar a gente bater em algumas pessoas com essa Lança Olha, o cara já tem uma Lança bonita Por que ele já tem uma Lança bonita? E aí a gente pode fazer aquele esquema Eu já tenho itens que são melhores Ele pegou o set que eu tinha do Final Fantasy XV E aí por exemplo Se agora eu vier aqui Gear Set List Deu um maizinho aqui Ele criou um de Lancer pra mim Aí eu venho Arrasto pra barra E aí toda vez que eu quiser me transformar em Lancer Eu posso a partir desse momento Beleza? Então a nossa missão é matar alguns bichos Ali pra cima Então é só teleportar O bom de você fazer toda a história O bom de você dar uma opada no seu personagem principal Por exemplo, o meu Dark Knight Ele tá level 80 já É que a gente já liberou os pontos de teleporte Então basicamente a gente só vai Chegar ali Matar os bichos E já vai voltar pro lugar que tem que ser Deixa eu só dar uma configuradinha aqui Que como você muda de classe Você muda também A... A sua barra Então a gente Eu vou só puxar Algumas coisinhas Vou me alimentar Importante também Você sempre ter esse alfacinho aqui Pra você poder chamar o Chocobo Porque no... O Chocobo ele tem duas funções Você pode montar nele Mas você também pode Utilizar dele como... A gente vai liberando aos pouquinhos A gente tá level cru Level 1 de Lancer, mano Level 1 E... Aí o Chocobo ele serve como tanque Ou como healer pra você Se você tiver... Tiver tendo alguns problemas Pra poder fazer missão e evoluir Aí vale a pena ter um Chocobo do lado ali Beleza? Fica essa dica pra rapaziada Que tá começando a upar aí E não tá utilizando Sempre lembra Comer Usar o negocinho do Chocobo Porque comer, se eu não me engano Dá 3% a mais De X... Experience? Eita, eu vou nesse mapa, moleque! Vamos... Nossa, esse bicho é level 7 Será que a gente mata um bicho level 7, mano? Porque é que a gente sai correndo, tá? Tome! Tome, lança! Ah, eu acho que a gente só consegue matar ele Porque vai ter o nosso Chocobo tancando, né? Tanca, Chocobo! Não tem dano A minha Spear O cara falou que a gente ia sair espetando as pessoas O NPC lá E agora a gente não tem... GG A gente tem que matar 3 Porque esse bicho aqui Ele tem esse negocinho em cima Ele não é da missão Mas ele... A gente tem que matar Pra poder... Pegar conhecimento dele, tá? Isso é... Off-season Isso aqui é... É coisas que se você ver no Final Fantasy Você tem que fazer, tá, rapaziada? Não... Não deixe de matar esses bichinhos aqui Que te ajuda Opa! Level 2 Level 2 Acho que level 3 Level 4 a gente libera uma nova habilidade E já já é que a gente começa a liberar os jumps, né? Os... Os pulos do... Do Dragun Que são bem legais E uma curiosidade Antigamente Os pulos do Dragun Ele tinha lock animation, né? Você pulava nos bichos E... Ele... Ele, tipo Não tinha como você escapar De um possível dano de um boss Porque ficava locado a habilidade E aí você tinha que... Sei lá Só morrer Só falecer Agora eles tiraram isso Você consegue desviar normal É só curiosidade mesmo Pra... Pra galera que tá... Começando aí no universo de Final Fantasy Bom, esse aqui vai ser mais fácil de matar Porque... É bicho do meu level, né? Como é o bicho da quest Ó, já pegamos o level Level 3, mano Level 3 Level 3 Aí... Depois que a gente fizer... Porque assim Quando você for upar um personagem novo O que você vai fazer? Geralmente Não vai ter meio cenário crash Pra você fazer Você pode fazer... É... Palace, né? Eu não lembro Faz tempo que eu... Que eu não oponho nenhum personagem novo Então eu não lembro qual que é o nível do Palace Que você pode começar Se eu não me engano Será que é 17, cara? Acho que é 16 ou 17 Eu acho que tem um level mínimo Que a gente tem que... Tem que ter pra poder fazer Palace E aí lá A gente começa a spamar Que nem um doido Pra poder... Upar, né? Só que também você pode ir fazendo Opa, liberamos Uma skill boa aqui já Você pode ir fazendo Level Quest Guild Rest Pode ir fazendo um monte de coisinha Que tudo vai... Deixa eu ver aqui na roleta Não, na roleta não tem nada liberado ainda Level 16 Vai ser a primeira dungeon E Guild Rest No level 10 Pra gente poder fazer com esse personagem aqui E vocês vão ver Que upam muito, mano Bom, temos Duas skillzinhas Já começamos a ver o nosso combo Como é que vai ser, ó Skill 1 Skill 2 O legal do Final Fantasy É que quando você utiliza a skill Você tá fazendo a rotação A próxima skill da rotação Ela brilha pra você E aí você sabe que você vai dar um pouquinho mais de dano Isso é legal pra caramba E a gente tem que matar esses bichinhos Que tão com o maizinho na cabeça Então vamos correr atrás deles aqui Eu acho que é a primeira vez Que eu tô fazendo um vídeo aqui pro canal De um personagem no começo, né, mano? Porque todas as vezes que eu gravo vídeo Final Fantasy Ou eu tô fazendo uma dungeon Ou eu tô fazendo alguma coisa assim E eu acho que é maneiro esses conteúdos Sabe, tipo, é gostoso ir trocando ideia com vocês A respeito de um personagem novo e tal E eu não sei porquê Eu tô com mania de lancer Porque no... No Lost Ark eu criei uma Lance Master lá, né Não sei se vocês chegaram a ver meus vídeos de Lost Ark Que também tão aqui no canal Eu criei uma Lance Master Nossa, tem que ir lá em cima, véi Meu amigo Tem que ir lá no Old Green Duny O Old Green Duny não tem... Não tem teleporte direto Aí tem que ir pra Green Duny Aí depois vai pra Old Mas aí, é... Eu tinha... Eu criei um Lance Master E agora, mano, eu não sei porquê Me deu muita vontade De jogar de dragão Mas é lógico, né Vai demorar uma vida Pra gente conseguir upar esse dragão aqui Até então Lancers Guild Vamos já meter um teleporte aqui Pra Lancers Guild Que aí a gente já evita de ter que andar pra caramba E todas as vezes que a gente precisar vir aqui Falar com o nosso treinador A gente já vai meter esse TP pro Lancers Lancers Guild Aí ele vai falar pra gente Ô, parabéns Você matou os bichinhos que eu te mandei Vamos lá Viu? Foi exatamente isso que ele falou Ô, parabéns Agora a gente pega a nossa próxima missão Tá vendo? Ele vai dando outras lanças pra gente Ele vai dando o equipamento Equipamentos melhores da classe também, né Porque tem dois tipos de missão Que a gente tem que fazer Sempre fazer a main cenário quest, né Que eu ainda não terminei Como vocês podem ver aqui Eu tô enroscado numa missão E depois disso Vocês sempre façam a quest principal da classe Que vocês estão jogando Porque dependendo da classe que você estiver jogando Algumas skills só vão se liberar Todas as classes eu acho que são assim Algumas skills só vão liberar Depois que você fizer As coisinhas, né As quests do seu treinador de classe Olha que legal os caras treinando aqui, mano Dentro do Dentro da casinha aqui Tão os caras treinando O boneco de treinamento As habilidades ali Que o rapaz O mestre da lança ensinou pra gente Agora a gente vai lá em cima E olha que delícia poder voar, né Vai dar aquela facilitada Pra gente poder Entregar as missões mais rápido possível Isso aqui, se eu não me engano É uma fate? Não, não é uma fate Fate também são coisas legais Pra fazer no mapa E conforme vocês forem fazendo Tem, por exemplo, aqui ó Complete 5 dungeons Quando eu completar 5 dungeons Com esse personagem Eu ganho 2000 de XP Pra esse nível 2000 de XP Vai dar tipo um nível Pra mim praticamente, tá ligado? Deixa eu ver Ó, 2300 Um nível Agora se eu tivesse com um personagem Que é level 80 Por exemplo, vou mudar aqui Não, pro guerreiro O guerreiro Ele me daria 1 milhão de XP Então isso aqui é muito relativo E vale a pena você fazer Em todos os níveis Tá? Completar 3 guild 10 guild restes Olha o tanto de XP que você ganha 10 guild restes Sabe? É umas coisas Vou estar em 5 player commendation A próxima dungeon que eu fizer Que eu der player commendation Eu vou ganhar 1 milhão de XP Extra, velho E a gente tá aqui 10 milhões Pra 22 milhões Pra poder upar no guerreiro E hoje ainda eu vou fazer Umas DGzinhas com o guerreiro Porque eu quero colocar ele no 80 também Ele vai ser minha segunda classe Depois do Dark Knight Pra eu poder Pra eu poder tá no 80 É capaz até De eu finalizar a campanha Do Shadowbringers De guerreiro ainda, mano Não é certeza, tá ligado? Mas E nos próximos vídeos também Que eu trouxer aqui Pro nosso canal Eu vou fazer umas gameplayzinhas De De Dark, cara Vocês tem que ver o Dark No level 80 Que loucura que é Ele chama uma sombra Um clonezão muito louco E aí conforme a gente vai evoluindo Vai dando pra trazer Essas paraditas Bom, vamos matar esses 3 aqui Só porque eles são do Eles são bichos Que vão contribuir Pro nosso Pro nosso diário, né De criaturas do mundo E aí a gente vem aqui E fala com essa sombrinha Pra eu poder Acho que eu tenho que Pensar que é isso? Não, acho que é o presente E aí vai vir uma criatura Essas missões aqui Sempre sumam Ah, sabia Sempre sumam nos bichos Aí Só que como eu tô Utilizando O nosso chocobinho Mano Ele tá me dando Umas curas aí Que tá fortalecendo A amizade pra caramba Uh, oh yeah Temos mais uma skill Nossa senhora Esse skill é buff Critical damage Critical damage for first weapon Skill usado Life surge Olha, ele me dá crítico Mano Vou deixar aqui no F1 Ele me dá crítico Então Quando eu uso a habilidade E uso essa Eu uso essa skill E uso uma habilidade Ela vai critar Ó Já começa aí A nossa Digi-evolução Vamos pegar aqui O nosso escocitas Vai vir mais duas criaturas Vamos ver se Tem um Manolo Fazendo missão Aqui do nosso lado O legal que o Final Fantasy Mano Qualquer level Que você estiver fazendo missão Vai ter player Do seu lado Sabe Vai ter player Fazendo missão Side by side E se vocês Manjarem um pouquinho De inglês Às vezes Às vezes Vocês até conseguem Ó Luna Targaryen Mano Será que a Luna Targaryen É BR? Hello Vou mandar um Barra S Hello Hello Luna Targaryen Ó Vamos testar aqui O Critical Strike É Arrancou metade Da vida do bicho Fui ignorado Pela Luna Targaryen Acho que é Porque ela é Targaryen E Targaryens Vocês estão ligados Como eles são Agora a gente tem que voltar Volta pra grindanha Pega a próxima missão Com o Homem E assim vai E assim por diante Vamos ver O que a gente consegue Fazer aqui Tá Já vou meter um TP Lá no Lancers Guild Lancers E são São missões tranquilas Porque geralmente É matar uns bichinhos Mesmo Você vai Mata os bichinhos Pega Skills A próxima skill Nossa Piercing Talon Delives a range De ataque Oh Vai ter um ataque Ataque a longa distância É São skills Pra poder melhorar Nossa rotação Chegamos aqui Tem um cara Que acabou de se tornar Um Lancer também Ele tá peladinho Ô meu amigo Você matou mais uns bichinhos Que eu pedi pra você Agora é só você Pegar essa nova missão aqui Que você já tá ficando forte Eu prometo pra você Que depois de 350 horas Jogando nesse personagem aqui Você vai conseguir chegar No level máximo Então confia Confia Vamos fazer mais essa missão aqui Let's go Beleza O bom que tá salvando a gente aqui É que a gente tá conseguindo E voando né Pras missões Porque quem tá começando agora E tá fazendo Ah vou criar uma classe 9 e tal Você tem que andar Isso aqui cara Só que eu acho que teve Alguma modificação mano Eu acho Que se você tiver um personagem A um certo nível Você consegue voar Nos mapas Da primeira expansão Eu acho Alguém comentou Alguma parada assim comigo Só que eu não prestei atenção Mas aí eu precisaria Que algum de vocês testassem Porque o pai Já liberou né Faz tempo que eu Faz tempo que eu jogo Final Fantasy Não assiduamente Mas eu jogava Há um bom tempo atrás Então aí Conforme foi passando o tempo Eu já fui liberando Essas coisinhas Tanto que Tem muitos mapas Tipo do level 70 Level 80 Que eu já tenho voo Dá até pra mostrar pra vocês Aqui ó Tá vendo ó Quando vocês pegam O sistema de voo Aqui do Final Fantasy É muito de boa De você conseguir Tá vendo esses Esses Verdinhos Você pega eles Você pega eles no mapa Chama a Eder A Edernet A Eder Alguma coisa E aí esses amarelinhos São de missões No mapa Então você vai fazer 5 missões Ih Entrei numa fate aqui Rapaz Não quero fate não Gente Me libera aí Por favor E aí completando Pegando todos aqueles Negocinhos ali Você vai Liberar o voo Simples E é por mapa Né Então É bem sossegado De voar aqui Se você Tipo Ah Fechei a história Do mapa Você já tem condições De fechar Isso é um sapão Rapaz Você já tem condições De liberar o voo Mata o sapão O sapão ia meter Uma skill em área Que violentíssima Na nossa cabeça Só que a gente já Manjou dos gibri E é legal Porque tem muita gente Aqui do canal também Que tá começando Personagem novo No Final Fantasy Ou que tá criando A conta agora Eu não sei se vocês sabem Mas caso vocês Tenham interesse De jogar Final Fantasy Hoje em dia Tem um Você vai na Steam E aí você seleciona Final Fantasy Trial O trial É a conta Que você vai migrar Pra Mog Station Quando você pegar Level 50 Ou seja Você pode jogar Final Fantasy De graça Até o nível 50 Pela Steam Basta baixar o trial E aí fala Ah mas eu Beleza Gostei do jogo Pra caramba Agora eu quero Jogar oficialmente É só você ir Na conta Da sua Mog Station Vincular A sua conta Do trial Com a conta Da Mog Station Que você fica lindo E maravilhoso E lembrando que Se você por um acaso Se você tiver um Playstation E quiser jogar Final Fantasy No Playstation Você consegue A única diferença É Você joga com a mesma conta Por exemplo Se eu quiser logar Esse personagem Aqui no Play 4 Eu acho que Play 5 Já deve ter o Final Fantasy Mas não tem Play 5 Então tudo bem É só um exemplo É você consegue Logar a mesma conta E jogar Tranquilamente Só que a única diferença É você tem que comprar O jogo E a expansão No Play também Você não pode Comprar só na Steam E querer que funcione No Playstation Ou comprar só no Playstation E querer que funcione Na Steam Você é obrigado A ter Duas contas Pra poder Duas contas não A mesma conta Com chaves Pro Playstation E pro Steam Fora isso E o jogo Vocês estão ligados Nossa Eu vou pegar Essa roupinha aqui Se bem que Eu não preciso Pegar mais roupa Sabe É roupinha de treinamento Eu vou pegar dinheiro Então Vamos pegar dinheiro Vamos pegar Din Din Que eu acho que Din Din É mais importante Pegamos nível Nice Deixa eu ver O que eu posso equipar Aqui Já podemos trocar Posso Posso botar Essa roupinha amarela Aqui mano De treine Olha que bichão esquisito Olha o Roigadona Olha o Roigadinha Roigadona Pessoal Tudo Tudo Prendendo a ser lancer Aqui no barato E a gente pegou Uma lança melhor Por que não equipou Minha lança melhor Por que Por que Será que a gente Eu não sei por que Meus itens Estão vindo pra cá Olha lá Equipe Agora sim Agora ficou uma lança De osso de dragão Aqui na minha costa Agora sim Acho que se eu colocar Olha lá Eu não sei por que Tá vindo pra esse inventário Aqui os itens Ao invés de ir pro outro Eu vou A hora que eu finalizar o vídeo Eu vou dar uma limpada No inventário E no próximo vídeo A gente vai ter espaço Pra poder fazer as coisas Corajos de Stone O que eu preciso? Eu preciso ter o level 10 De lancer Pra poder fazer a próxima Missão da história E aqui começa A nossa tristeza Né manos Porque a gente tá Level 7 E a gente vai ter que Caçar algumas criaturas Pra poder Pegar level 10 Pra poder continuar a história Bele? Então Vou aproveitar Que a gente fez Algumas missões Vocês viram que Pra criar uma classe nova No final fantasy Mesmo você já tendo Sua classe level 80 Você Basicamente Ter uma classe nova A um clique Ah eu não salvei Mano Equipe Aí você tem que vir aqui Tem que dar um Upgrade Gearlist Agora ele tá salvo Agora eu vou usar Isso aqui pra sempre Mentira Até ficar mais forte Mas pra poder Criar uma classe nova No final fantasy É bem tranquilo E agora Pegando o level 10 A gente volta Faz mais um pouco De missão E aí quando a gente Pegar o level 10 A gente consegue fazer Guild Rest Faz o level 10 E aí a gente upa Mais um pouquinho Fazendo as missões Do próprio treinador E assim que chegar Level 16 A gente já faz A primeira dungeon Que eu provavelmente Vou trazer aqui No canal pra vocês A primeira dungeon É uma dungeon Simplesinha Bem de boas Mas vamos ver Se o nosso dragão Já vai conseguir Dar uns pulão Até lá Porque eu Vamos ver como é O barra C Pose Mano Peraí Peraí Ó Se eu der um Barra C Pose Aqui Ele muda Minha postura Tá Mais um Barra C Pose Pô Meio Meio confuso Mãozinha na cintura Duas mãos na cintura Voltou ao normal Duas mãos na cintura De novo Braço cruzado Essa aqui é legal Essa aqui é a postura De ficar parado Pra você mudar É só dar um Barra C Pose E aí no combate Essa é a nossa Postura de combate Mas se eu fizer Também o Barra C Pose Ele muda O estilão Ele tem essas duas Cara Fica Fica legal Ele fica na Perninha Olha isso Rapaz O menino Fica como É isso Meus manos Muito obrigado Todo mundo Que assistiu Esse vídeo Se você não é inscrito No canal Por favor Considera se inscrever Vamos trazer vídeos De gameplay De Final Fantasy Direto agora Principalmente nesse Formato De gameplay Onde a gente Deixa eu dar um Print nessa Provavelmente vai ser A thumb do nosso vídeo Deixa eu Focar a lança aqui Dar um passinho Pra trás Faz a postura aí Irmão Faz a Aí Jovem Aí ó E aí provavelmente A gente vai continuar Fazendo nessa postura Um vídeo mais narrado Mais Mais tranquilo E é bom que vai dar Pra trazer Diversos conteúdos Se eu fizer Trail Mas Trail Que são os boss da hora A gente faz também A gente traz Então prepara aí O coração Que vai ter muito vídeo Uns curtinhos Outros mais rápidos Beleza? Então se inscreve Pra não perder mais nada E a gente se vê No próximo vídeo De Final Fantasy Tamo junto guys Forte abraço Valeu